Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, se você chegou nesse vídeo agora e você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. E se você não deixou seu like, deixa o seu like aí embaixo pra dar uma grande força na divulgação do nosso trabalho, firmeza? Bom, galera, no nosso vídeo de hoje eu vou estar explicando a todos os amigos uma forma bem simples de como você rastrear em tempo real qualquer celular com Android, beleza? Através do Google, ou seja, nós precisaremos utilizar o Google pra essa finalidade, tá? Bom, o que você vai fazer? Muito simples, você vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai ser direcionado pra esta página aqui, tá bom? Ao você digitar, clicar no endereço, tá certo? Você será direcionado pra cá e você vai precisar ter uma conta do Google. Qual é a conta que você vai inserir aqui no Google? É a conta que está vinculada no aparelho, tá bom? Uma outra coisa que é muito importante também, eu vou estar mostrando pra vocês, é o seguinte. O aparelho tem que estar, simplesmente, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. O aparelho tem que estar com o sistema de localização ativo, tá? O sistema de localização do aparelho tem que estar ativo, que é esse sisteminha que parece uma gotinha aqui, tá certo? Dá uma olhada, ó. Esse sisteminha tem que estar ativo, beleza? Do aparelho pra que isso funcione. E o aparelho também tem que estar recebendo sinal de internet. Então, qual é o login e senha que você vai inserir aqui? É o login e senha que está anexado à sua conta do seu celular ou à conta do celular no qual você gostaria de rastrear, tá bom? Então, eu vou inserir aqui o meu login e senha pra poder mostrar pra vocês quão fantástico é essa ferramenta do Google. Bora lá! Assim que você inserir, então, a sua conta, beleza? No caso, o seu login e sua senha que você gostaria de rastrear, você será direcionado pra extra tela aqui, tá certo? Bem-vindo ao gerenciador de dispositivo Android. Vai pedir pra que você aceite os termos. Você aceita. E ele, simplesmente, vai localizar em tempo real na onde está o aparelho, tá? No caso, o meu aparelho que eu estou utilizando pra poder rastrear aqui, tá certo? Então, tá aqui o meu aparelho, beleza? E, simplesmente, você pode fazer diversas coisas. Olha só, ele já localizou o meu aparelho aqui. Eu posso dar dois cliques e ele já me informou exatamente qual bairro que eu tô, qual bairro que eu não tô e esse tipo de coisa. Então, tudo isso foi, simplesmente, indicativo aqui do meu aparelho, tá certo? Lá em cima no topo, ele demonstra pra mim que a minha conta foi acessada com o Google, tá certo? Tá demonstrando aqui em cima, tá? E, simplesmente, vai mostrar exatamente a minha localização. E o que eu posso fazer de mais divertido também? Eu posso, simplesmente, bloquear ou ativar ou fazer uma limpeza no aparelho, tá? Através do Google, tá? Ativar bloqueio e limpeza no aparelho. Eu posso fazer tudo isso através daqui. Então, simplesmente, nada vai ser perdido. Se eu perder o celular, alguma coisa do gênero, eu posso vir aqui e ativar. Outra coisa legal também é que eu posso tocar o aparelho por aqui. Eu vou clicar no tocar e, olha só, o aparelho vai chamar por aqui, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu colocar aqui pertinho. Olha lá, o aparelho tá tocando nesse momento só pelo sistema da Google, tá? Isso é legal porque, às vezes, dá pra você achar até o seu aparelho na sua casa, beleza? Isso é algo interessante. Às vezes, você perdeu o aparelho na sua casa, você pode encontrar o aparelho com essa super ferramenta do Google. Pra você que não sabia, agora você pode saber e, claramente, vai te ajudar muito também a você localizar o seu dispositivo móvel na onde você quiser. Lembrando que a conta do Google que está inserida no aparelho tem que ser digitada no navegador pra que você possa ter acesso à localidade em tempo real, tá bom? Pode dar uma olhadinha aqui. Ele vai carregar, tá aqui, beleza? E se a pessoa desligar o aparelho, ele simplesmente vai demonstrar. Eu vou desligar aqui o aparelho pra vocês, beleza? Dá uma olhadinha. Desliguei o aparelho. Ele vai me informar, então... Vou clicar no setor da lupinha pra encontrar o localizador, tá certo? E ele vai me informar, então, qual foi o último acesso que eu fiz, na onde eu estava, na onde eu estava. Lembrando que na onde ele fizer check-in, se você for localizar o aparelho e ele passar por um check-in ou tiver em tempos em algum check-in, ele simplesmente vai informar ali, tá bom? Tá informando aqui a última conexão, 11 de janeiro, blá, blá, blá. Localização não disponível e embaixo vai mostrar minha última localização registrada, como mostrado aqui no mapa pra vocês, beleza? Bom, galera, então, praticamente, esse é o vídeo. Eu explicando pra vocês e passando uma super dica pra você poder localizar o seu aparelho em tempo real, o seu celular, o seu tablet, com a sua conta vinculada a Google. É um conteúdo muito interessante, lembrando que o localizador do aparelho celular tem que ficar ativado e também o aparelho tem que estar com sinal de internet, tá? Lembrando que o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou da nossa dica de hoje, não esqueça de deixar aquele seu like pra dar aquela grande força na divulgação do nosso trabalho. Se você não é inscrito no canal, não perde tempo, cara. Se inscreve aí pra não perder as nossas próximas dicas e os nossos próximos vídeos, tá bom? Vou ficando por aqui, quero desejar a todos os amigos aquele grande forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!